Oi, pessoal! Bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma música da época da Jovem Guarda, O Ritmo da Chuva. É uma canção composta por John Gumel, do grupo The Cascades, americano, e a versão é do Demetrius, é da década de 60. Demetrius também era um dos cantores da época da Jovem Guarda. Vamos? Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo o meu amor. Essa chuva ingrata que não quer parar, pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vai contar, que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão, só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar ainda, por ela que me faz chorar. O ritmo dos pingos ao cair no chão, só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar ainda, por ela que me faz chorar. Chuva, 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 traga o meu amor. Chuva, 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 traga o meu amor. Eu sou Cissa Sensone. É uma alegria cantar aqui com vocês. Evite de sair de casa, ok?